Você precisa de uma oração para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Uma oração que traga fortalecimento para a tua fé, que é o combustível que vai te conduzir ao teu milagre. Você quer receber uma oração para a sua família, para que haja paz, alegria, para que haja harmonia no seu lar. Você quer receber uma oração para que você possa ter a sua fé aumentada, a sua fé amadurecida. Você quer uma oração para que você possa renovar as suas forças, a sua esperança? Eu quero orar por você. Eu quero unir a minha fé com a sua e juntos nós vamos para a presença de Deus. E Deus fará o milagre em nossas vidas. Deus fará algo extraordinário na tua vida hoje. Hoje Deus libera aquela palavra de vitória sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus planos. Hoje Deus está decretando a tua vitória e nada nem ninguém poderá impedir o agir de Deus na tua vida. Nada nem ninguém poderá impedir Deus de fazer um milagre na tua vida. Eu sei que para muitas pessoas, para quem estou falando agora, talvez esse dia pareça um dia impossível. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que abre o mar para o seu povo passar. É o Deus que faz aquele que nele acredita alcançar a vitória. É o Deus que fez Pedro caminhar sobre as águas. É o Deus que deu vitórias e mais vitórias ao rei Davi. É o Deus que fez com que Josué pudesse alcançar com o povo dele a terra prometida, a promessa de Deus. Esse é o Deus de quem eu falo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você esteja comigo nessa oração. Eu quero que você agora, junto comigo, renove a sua fé e a sua esperança em Deus através da oração. Porque a oração é o canal de comunicação com Deus. Em todo momento Jesus estava em oração. Se você olhar para os evangelhos, especialmente o evangelho segundo escreveu Lucas, você vê Jesus constantemente em oração. A palavra nos conta que ele acordava alta madrugada, retirava-se para um local deserto e ali orava. A palavra nos mostra que Jesus passava noites em oração. Ele orou tanto ao ponto de chamar a atenção dos seus discípulos que quiseram também orar como ele. Por isso foram até Jesus e disseram, Mestre, ensina-nos a orar. E ele deixou uma oração modelo. Uma oração que serve para que nós possamos colocar diante de Deus as nossas vidas, os nossos anseios. Colocar diante de Deus aquilo que precisamos. E eu quero convidar você para fazer comigo essa oração. Quero convidar você para ir para a presença de Deus, para juntos nós orarmos, apresentarmos diante de Deus a nossa vida. O que é que você acha? Vamos orar agora? Vamos orar? Só que antes da oração, você vai escrever uma frase aqui nos comentários. Porque existe uma forma de você começar a experimentar o milagre. Sabe como? Na sua mente, no seu coração. Na expectativa de que ele aconteça. Se nós vamos orar por um milagre, eu quero que você escreva aqui. Eu creio em milagres. Escreva nos comentários. Eu creio em milagres. E aproveita, já deixa o seu gostei. Já deixa o seu gostei aí. Tá bom? Já deixa o seu gostei e escreva. Eu creio em milagres. Inscreva-se no nosso canal para que você possa fazer o seu comentário aqui. Tá bom? Se você não estiver inscrito, você não consegue fazer o comentário. Então, por favor, inscreva-se no canal, porque assim você nos ajuda. Tá? Inscreva-se no canal e escreva aí. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. E você? Você crê? Então, escreva. Escreva. Eu creio em milagres. Escreva aqui nos comentários. Deixa o seu gostei. Isso é muito importante. E nós vamos para a presença de Deus. Vamos buscar Deus em oração agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Mais uma vez estamos diante de Ti. Mais uma vez nós colocamos diante de Ti o nosso coração e a nossa petição. Senhor, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer pelo dom da vida. Nós queremos te agradecer por Jesus Cristo que deu a vida por nós. Nós queremos agradecer-te, ó Deus, pelo Teu grande amor que é derramado sobre nós. E agora nós queremos chegar diante do Teu altar, diante do Teu trono da graça e apresentar a nossa oração. Eu quero, Senhor, nesse momento, junto com os meus irmãos e irmãs, fazer a oração que Jesus Cristo nos ensinou quando disse, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, nesse momento, nós colocamos diante de Ti o nosso coração. Há pessoas nesse momento que estão com o coração aflito, angustiado, entristecido. Há pessoas que estão diante de um vale de dor, de luta, de sofrimento. E tudo que elas mais querem é alento, é amparo, é sustento. Então eu coloco diante de Ti a vida dessas pessoas que estão sofrendo, ó Pai. Pessoas que precisam do Teu toque, do Teu abraço, Espírito Santo. Portanto, eu apresento cada uma dessas pessoas agora e clamo. Manifesta-te a elas, Espírito Santo. Que elas possam sentir o Teu toque, o Teu abraço, o Teu fortalecimento. Que elas possam saber que não estão sozinhas nessa batalha. Querido Espírito Santo, vai tocando no coração daquelas pessoas mais necessitadas. Pessoas que estão desesperadas, aflitas, sem saber o que fazer, o que pensar, como agir. Eu clamo também pelo milagre da cura na vida dessas pessoas que foram desenganadas pela medicina. Pessoas que receberam diagnóstico de morte. Pessoas que estão lutando pela vida. Pessoas que estão nas UTIs, nas enfermarias, acamadas. Pessoas que estão clamando pela sua saúde. Eu peço, Senhor, tenha misericórdia e compaixão de cada uma dessas pessoas. Que nesse momento o Senhor comece a operar o milagre na saúde. Restaurando aquilo que está danificado, comprometido. Vem, Senhor, curar a enfermidade no sangue, nos ossos, nos órgãos. Cura, Senhor, toda e qualquer enfermidade, porque eu sei que para Ti tudo é possível. Senhor, visita aquela pessoa que está entre a vida e a morte. Sopra o fôlego de vida sobre ela. E coloque-a de volta aos seus familiares, aos entes queridos. Ah, Senhor, alivia as dores dessa pessoa que está agora sofrendo, gemendo, chorando. Derrama o Teu bálsamo curador sobre a vida dessas pessoas. Meu Deus, venha de encontro. Venha de encontro à necessidade de cada pessoa. Olha para a angústia desse coração que sofre, Senhor. E acolha essa pessoa. Eu oro também pelas muitas famílias que estão despedaçadas, relacionamentos destruídos, comprometidos. Casais que não se entendem mais. Casamentos que estão à beira de um divórcio, de uma separação. Famílias que estão vivendo em contenda, em confusão. Eu peço, meu Deus, entra nesse lar e venha restaurar os sentimentos, as emoções, os relacionamentos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, faça um milagre na vida desse casal. Faça um milagre na vida dessa família. Restaura o relacionamento. Gera neles um sentimento de parceria, de companheirismo, de amizade, de carinho, de afeto e respeito. Devolva-lhes o ardor da paixão, o amor, o desejo de estar juntos. Faça um milagre, Senhor, na vida desse casal. Eu oro também pelas finanças das pessoas que estão com uma vida financeira destruída. Algumas delas desempregadas, outras à beira da falência. Outras endividadas nas mãos dos agiotas, dos bancos. Pessoas que estão precisando urgentemente de recursos. Senhor, eu clamo, ó Pai. Abre as janelas do céu. Derrama as bênçãos, bênçãos financeiras sobre a vida dessas pessoas. Pessoas que estão precisando de uma porta, de um emprego. Pessoas que precisam de clientes. Pessoas que estão precisando fechar um acordo, um negócio. Pessoas que estão na dependência de uma sentença. Pessoas que estão aguardando o resultado de uma causa na justiça. A liberação da aposentadoria, do auxílio, da pensão. Senhor, em nome de Jesus, coloque a tua mão nessa situação, nessa causa. E decreta a vitória desse teu filho, dessa tua filha. Senhor, em nome de Jesus, eu peço também pela libertação e cura das muitas pessoas que se acham escravizadas pelo vício do álcool. Senhor, pessoas que passam o dia entregues à bebida ou às drogas. Pessoas que precisam de cura e libertação. Que tu possas, nesse momento, Senhor, afastar da vida dessa pessoa todo o espírito maligno. Tudo aquilo que é mal, toda a influência maligna sobre a vida dela. Liberta essa pessoa, meu Deus. Que ela possa ser conduzida a um novo tempo em sua vida. Que ela possa experimentar de um novo tempo em sua vida. Eu peço também o livramento e a proteção para as muitas pessoas que vão para uma viagem ou para um trabalho arriscado. Que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja cuidando e livrando de todo o mal. Meu Deus, eu peço agora, traga paz e alento a esses corações que estão atribulados, aflitos, angustiados. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua paz repouse sobre esses corações. Que essas pessoas agora possam sentir a paz de Cristo. A paz que excede todo o entendimento humano. Que haja paz e alívio nesse coração agora. Que ela sinta a mão de Deus sobre a sua vida. Guardando, cuidando, guiando pelos caminhos, pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. E agora eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Uma palavra de vitória. Deus já decretou a tua vitória. Troque o desânimo pela perseverança. Muitas vezes na sua vida você deixou de alcançar o que precisava, o que queria. Porque se permitiu desanimar. Mas hoje o Senhor te convida a mudar. Ao invés de você dar lugar ao desânimo. Dê lugar à perseverança. Porque a perseverança pode conduzir você à realização dos seus sonhos. Por mais altos que sejam. Todas as pessoas que venceram são pessoas perseverantes. Jesus falou sobre isso, sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. E ele contou aquela parábola da viúva que tinha uma causa para ser julgada. Mas o juiz estava fazendo corpo mole. Não queria julgar a causa daquela viúva. E ela dependia daquela causa. Então ela vai até aquele juiz de forma insistente, de forma perseverante. Até que aquele juiz, ele se sente incomodado pela insistência daquela viúva. E diz, eu vou ter que julgar a causa dessa mulher. Senão essa mulher não me dá sossego. E então, ele julgou a causa daquela viúva. Porque ela foi perseverante. Muitas vezes na sua vida você desanimou. E depois se arrependeu, não foi? Então hoje, eu quero convidar você a ser perseverante. E a colocar isso diante de Deus. Colocar isso nas suas orações. Dizendo, Senhor, me ajuda a ser perseverante. Porque a perseverança pode te conduzir ao lugar de realização. Tá bom? Tenho certeza que Deus fará maravilhas na tua vida, meu irmão, minha irmã. E eu vou entregar uma palavra de Deus para você. Sobre perseverança. Tá? Sobre perseverança. Eu quero convidar você agora. Você que está com a sua Bíblia aí. Abra no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 46. Marcos 10, 46. Na minha Bíblia está escrito assim. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Aqui nós temos a história de um homem que era cego, mendigo e que não tinha expectativa de alegria e realização em sua vida. Todavia, ao saber que Jesus estava passando próximo ao lugar onde ele estava, ele tomou uma firme decisão de sair daquela vida e mudar a sua história. Essa era, muito provavelmente, a última vez que Jesus estaria passando por Jericó. Porque Jesus estava indo para Jerusalém. E em Jerusalém, ele seria morto e crucificado. Então, Jesus não passaria mais por Jericó. E ele já estava saindo de Jericó. Mas aquele cego, mendigo, chamado Bartimeu, ele teve a percepção de que aquela era a sua oportunidade e ele tinha que agarrar. E assim é na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Às vezes, nós estamos diante da última oportunidade que nos é oferecida em determinada situação. Porque para esse cego, essa era a última oportunidade. Jesus não voltaria mais a Jericó. E Jesus era o único que poderia curá-lo. Mas ele não perdeu a oportunidade. Ele agarrou aquela oportunidade, começando a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante que, quando ele começou a gritar, logo começaram a repreendê-lo. A multidão começou a repreendê-lo. Por quê? Porque a multidão quer manter você no lugar do fracasso. A multidão quer manter você no lugar onde você não incomoda ninguém. E o lugar onde você não incomoda ninguém é no fracasso. É numa vida destruída. Numa vida sem perspectiva. É na sarjeta. É no chão. É no fundo do poço. Ali você não incomoda ninguém. Você não oferece concorrência. Mas quando você decide sair desse lugar, tenha certeza, como aquele cego, você vai enfrentar a oposição. Porque começaram a repreendê-lo. Dizendo, cala-te! Você está incomodando! Mas ele, ao invés de se calar, ele gritava mais alto. Mais alto ainda. E ao gritar mais alto, ele foi ouvido. Porque aqui está o segredo. Não deixar de clamar. Não deixar de clamar. Porque se você não desistir de clamar, Deus vai te ouvir. Jesus vai te ouvir. E foi o que aconteceu. Jesus ouviu aquele clamor daquele homem e o chamou. E aí a multidão que antes o repreendia, teve que ir até ele e chamar para que ele fosse até Jesus. Não desista de clamar. Porque mais cedo ou mais tarde o teu milagre vai chegar. Jesus vai te ouvir. E vai te atender. E aqui com este cego chamado Bartimeu, nós podemos aprender pelo menos quatro lições que eu quero compartilhar com você. Mas antes de compartilhar essas quatro lições, eu quero pedir para você, por favor, aperta nesse gostei, nesse sinal de joinha aí. Porque assim você consegue me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Com que essa transmissão transforme mais vidas. Tem muitas pessoas precisando de um milagre. e se você dá esse gostei, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e que ele pode mostrar para mais pessoas. Então aperta no gostei, por favor. Aperta aí, não te custa nada. Tá bom? Aperta no gostei. Dá o seu joinha. Isso. Dá o seu joinha aí. Tá bom? As lições que nós podemos aprender com esse cego. A primeira delas, esse homem cego, ele tinha atitude. Esse homem tinha atitude. Ele não é o tipo de pessoa que ficou esperando para ver o que acontecia. Como alguém que faz prova com Deus, dizendo, ah, se Deus quiser, ele vai me alcançar aqui. Ele vai vir aqui e fazer o milagre em mim. Não. Ele não ficou esperando. Ele não ficou na inércia. Ele entrou em ação. Ao ouvir que Jesus passaria por ali, ele se levanta e começa a aclamar. Começa a gritar. E aqui está um segredo para que nós possamos vencer e alcançar aquilo que queremos. Ter atitude. Se você observar as pessoas que são consideradas vencedoras, as pessoas que prosperaram na vida, as pessoas que alcançaram alguma coisa nessa vida, você vai ver que são pessoas de atitude. Não são pessoas que ficam esperando o milagre. Pessoas que ficam paradas. São pessoas de atitude. Agora, tenha em mente uma coisa. Não tem como você ser uma pessoa de atitude e não incomodar alguém. Se você for uma pessoa decidir ser uma pessoa de atitude, esteja preparada, esteja preparado porque você vai incomodar. porque muitas vezes o mundo, ele quer te manter aprisionado num lugar de fracasso. quando eu falo o mundo, eu falo as pessoas, o conjunto de pessoas que querem te ver no fracasso. Por quê? Porque assim você não oferece concorrência. Sabe? Até mesmo algumas pessoas que se dizem amigas nossas, elas não querem que a gente avance. Algumas até querem que a gente seja um pouquinho melhor. Que a gente conquiste alguma coisa. Mas que não seja melhor do que elas. É aquela frase que eu já disse aqui e repito. É aquela pessoa que olha pra você e diz eu quero te ver bem mas não melhor do que eu. Ah, você tá andando a pé? Que você consiga comprar um carrinho mas não melhor que o meu. Eu preciso estar à frente de você. As pessoas de atitude são pessoas que constroem a história. São pessoas que fazem o seu próprio caminho e são pessoas que vencem. Mais cedo ou mais tarde elas vencem. aquele homem era um homem de atitude. Ele tomou uma atitude e foi buscar o seu milagre. E é interessante que quando você tem atitude Deus está com você. Observe por exemplo Moisés que teve a atitude de estender a mão diante do mar vermelho. Ele estendeu a mão o seu cajado e Deus abriu o mar pro seu povo passar. Davi quando teve a atitude de enfrentar Golias Deus foi com ele e estava naquela pedra que aceitou a testa daquele gigante. Ou você acha que Davi derrubou aquele gigante só porque ele era muito bom na pedrada? Claro que não. É porque o senhor dos exércitos estava com ele. O próprio Davi disse isso ao gigante você vem a mim com paus com espadas mas eu vou a você no nome do senhor dos exércitos. Então quando você tem atitude Deus entra com você na peleja na batalha e te dá a vitória. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ter atitude. A segunda lição que eu aprendo com aquele cego Bartimeu é que ele não desiste diante da multidão mesmo sendo pressionado ele não desiste porque o que faz a diferença na vida das pessoas não é o fato delas começarem a fazer uma coisa porque começar tem um monte de gente que começou mas não foram em frente. O que faz a diferença é a pessoa não desistir ela ser perseverante e eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida você que já começou muitas coisas e não terminou e se sente frustrada se sente frustrado com isso em nome de Jesus Cristo eu libero essa palavra sobre a tua vida a partir de hoje a palavra desistência está sendo riscada do teu vocabulário e no lugar dela você está colocando a palavra perseverança em nome de Jesus o que você começar você vai avançar e vai terminar para a honra e glória do Senhor essa palavra desistência está sendo riscada na sua vida você vai avançar e vai conquistar e tomar posse do teu milagre a terceira coisa que aquele homem tinha que é uma lição que ele nos ensina ele sabia o que queria ele sabia bem o que ele queria porque quando ele foi para diante de Jesus levaram até Jesus Jesus perguntou a ele o que queres que eu te faça ele não pensou duas vezes ele disse que eu torne a ver tem muitas pessoas que ainda não receberam milagre porque nem sabem o que querem sabia disso tem um monte de gente que não sabe o que quer não sabe se fica se vai se casa ou se termina tem um monte de gente que não sabe se trabalha de empregado ou se vai empreender vai ser o seu próprio patrão tem um monte de gente que não sabe direito o que quer se você perguntar para algumas pessoas o que é que você quer da vida tem gente que não sabe e se você não sabe o que quer dificilmente você vai receber existe até uma palavra que diz assim para um barco que não sabe onde quer chegar qualquer porto é favorável ou seja se você não sabe o que quer da vida a vida vai dar qualquer coisa para você e você vai se contentar com isso porque você não sabe o que quer mas aquele homem sabia o que queria e olha as pessoas que venceram na vida são pessoas que sabem o que querem são pessoas que têm consciência do que querem são pessoas que sabem exatamente o que querem de Deus tem uma pessoa que nós podemos usar como exemplo aqui que talvez seja um dos maiores nomes do futebol ao longo da história dos últimos anos que é o nosso querido Edson Arantes do nascimento o rei Pelé desde muito cedo ele sabia o que queria ele não queria ser apenas um jogador mas ele queria ser um jogador vencedor alguns dizem que certa vez Pelé viu seu pai chorando quando o Brasil perdeu uma copa e ele disse ao seu pai pai eu ainda vou ganhar uma copa para o senhor ele nem era um jogador famoso mas ele já sabia o que queria e onde queria chegar e ele conseguiu cumprir essa promessa que fez ao pai porque ele sabia o que queria e tem uma quarta lição que nós podemos aprender com o cego Bartimeu mas antes de passar essa lição vou pedir mais uma vez para você me dar esse gostei ainda está faltando muito gostei para gente atingir a marca que o youtube precisa para mandar mais para mais pessoas esse nosso vídeo então aperta no gostei agora por favor aperta no gostei e eu vou passar a quarta lição para você do cego Bartimeu sabe qual é a quarta lição que o cego Bartimeu nos ensina é que ele tem fé para receber o que quer quando Jesus operou aquele milagre Jesus foi claro ao dizer a ele a tua fé te salvou Bartimeu teve fé para receber o que queria e é interessante que Bartimeu nunca tinha visto nenhum milagre de Jesus ele não tinha visto Jesus curando a filha de Jairo ele não tinha visto Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim ele não tinha visto Jesus curando os leprosos ele não tinha visto Jesus multiplicando os pães porque ele não podia ver todavia ele podia ouvir e ele estava sempre com os ouvidos bem abertos àquilo que se dizia de Jesus e ele ouvia falar das obras de Jesus dos milagres de Jesus e ao ouvir as coisas sobre Jesus a sua fé se tornou robusta por que? porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo é o que diz Romanos 10 17 é por isso que cada vez que você se põe a ouvir a palavra de Deus você está alimentando a tua fé e aqui me permita dizer a você no nosso canal diariamente a zero hora tem uma palavra de Deus às cinco da manhã tem uma palavra de Deus e nós temos lives o dia todo aqui no canal se você está inscrito aqui está ouvindo a palavra tenha certeza você está alimentando a sua fé porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus aquele cego alcançou seu milagre porque ele ao ouvir falar de Jesus ele fez com que a sua fé fosse se agigantando ao ponto dele receber o milagre da cura e ter de volta a capacidade de enxergar mas antes de encerrar essa palavra eu gostaria de dizer que esse cego a despeito de não ter as vistas funcionando como muitos tem ele enxergou em Jesus muito mais do que aqueles que tinham bons olhos podiam enxergar ele viu em Jesus a majestade ele viu em Jesus a messianidade ele viu em Jesus o messias enviado por Deus o descendente de Davi que seria o salvador da humanidade portanto aquele cego a despeito de não ter bons olhos ele enxergou além daqueles que o tinham e isso deu a ele também o privilégio de ser um discípulo de Jesus ele começa essa história sentado à beira do caminho à beira da estrada e ele termina essa história seguindo Jesus conforme diz o texto e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora talvez esse tenha sido o maior milagre operado na sua vida o milagre de se transformar num discípulo do mestre o mestre Jesus Cristo e é isso que pode nos conduzir a vida eterna o que pode te conduzir a vida eterna não é receber um milagre da cura mas é o milagre de nascer de novo da água e do espírito e se tornar um discípulo de Jesus e é para isso que eu quero orar por você agora meu irmão minha irmã querido Deus que hoje o Senhor possa operar nas nossas vidas o milagre do novo nascimento que pessoas hoje possam receber Jesus em seu coração fazer dele o seu Senhor e Salvador e segui-lo nessa vida nessa trajetória meu Deus em nome de Jesus que mais e mais e mais pessoas alcancem o milagre do novo nascimento que hoje pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus e decidam segui-lo decidam tê-lo como mestre Senhor e Salvador de suas almas eu peço também o milagre da cura física Senhor cura toda enfermidade cura ó Deus essa pessoa que está desenganada pela medicina restaura ó Deus os movimentos da pessoa que está numa paralisia dá vista àqueles que não podem enxergar faça o surdo ouvir o mudo falar Senhor em nome de Jesus levanta o paralítico da cadeira de rodas e glorifica o teu nome operando milagres na nossa vida faça meu Deus em nome de Jesus um milagre na vida de cada pessoa que me ouve agora que ela possa ser tocada pelo teu poder e receba o milagre para honra para glória do Senhor Jesus Cristo amém eu vou fazer mais uma oração mas eu preciso antes dessa oração fazer um agradecimento especial quero fazer um agradecimento especial a essas pessoas que estão me perguntando como que eu faço para ofertar como que eu faço para ajudar o nosso ministério Jesus me defenda olha para ficar mais fácil para você ter um telefone que é um whatsapp você pode mandar uma mensagem nesse telefone 43 9 200 1 29 73 se você espontaneamente voluntariamente quer me ajudar quer enviar alguma oferta uma doação esse é o telefone para você mandar uma mensagem mande uma mensagem nesse telefone ao longo do dia de hoje eu vou estar atendendo talvez demore um pouco porque às vezes tem várias mensagens para responder mas eu vou eu garanto que eu vou te responder hoje tá bom mande a sua mensagem para esse telefone tá para você enviar a sua oferta e a sua doação e eu vou estar enviando também uma oração especial para você meu irmão para você minha irmã tá bom eu vou estar orando por você orando pela sua família para que Deus abra portas para que Deus faça um milagre na tua vida na tua história para que Deus alcance a tua família com salvação para que Deus abra portas diante de você para que você possa ter as oportunidades que você precisa para vencer para avançar para conquistar para que você possa prosperar na sua vida para que você possa ter saúde para que você possa ter paz alegria realização na tua vida eu quero orar por você quero entregar uma palavra de Deus por você para que você possa realmente ter uma vida diferente uma vida na presença de Deus meu irmão minha irmã você que está me acompanhando agora olha são muitas pessoas me acompanhando nesse momento mais de 1900 pessoas só que muitos esqueceram de dar o gostei aperta no gostei aí tá bom só um pouco mais de 800 pessoas deu o gostei aí aperta aí para você me ajudar e eu já vou fazer mais uma oração com você meu irmão minha irmã por favor aperta aí no gostei aperta aí para que mais e mais pessoas recebam essa essa nossa transmissão tá bom quando você aperta no gostei você dá ao youtube a aquele sinal né para que você possa realmente nos ajudar então você precisa